Pessoal, agora sim, então, atos postulatórios, instrutórios, atos reais, agora os atos dispositivos. Vamos falar dos negócios jurídicos processuais. E aqui eu quero já colocar na tela para vocês, pessoal. Me perdoem só para eu lançar aqui rapidinho, pessoal, vamos ver se eu consigo colocar na tela rapidamente. Vamos lá, aqui eu vou colocar aqui. Pronto, pessoal, vejam só. Vocês percebem, pessoal, que eu preparo os slides de uma tal forma que depois eu disponibilizo para o curso. Todos os slides, todos aqueles que eu reputo importantes. E para esse nosso encontro, eu seleciono alguns, mas eu aproveito o arquivo onde estão todos os slides. Por isso que, às vezes, pode passar um ou outro que não é efetivamente do nosso objeto de exame aqui. Vamos lá, pessoal. Negócios jurídicos processuais, que diz o artigo 190. Versando processos sobre direitos que admitam autocomposição, é permitido que as partes plenamente capazes, elas estipulem mudanças no procedimento. Eu estou falando de uma flexibilização procedimental para ajustá-lo às especificidades da causa. E também é lícito que as partes convencionem sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Pessoal, muito importante esse artigo 190. Eu estou com ele aberto aqui também, no meu CPC, que está aqui na minha mesa. Esse dispositivo, ele disciplina o que nós chamamos de cláusula geral do negócio jurídico processual. É claro que, quando nós falamos de atos dispositivos pelas partes, nós temos que pensar assim, olha, existe um princípio do autorregramento da vontade das partes. E, principalmente, depois do advento do CPC de 2015, com o artigo 6º, falando do princípio da cooperação, dizendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável, a ideia é fortalecer essa vontade das partes. A ideia principal é dizer, olha, não vai prevalecer só aquilo que o Estado quer. Em algumas situações, por isso que eu chamo de cláusula geral do negócio jurídico processual, será possível convencionar. Não é em todas. E, além disso, pessoal, não vai poder se convencionar em todas. Mas, além disso, não se esqueçam, pessoal, nós temos também já os negócios jurídicos processuais típicos. E, agora, a gente pode trabalhar com a ideia de negócios jurídicos processuais atípicos. Por exemplo, cláusula de eleição de foro. É um negócio jurídico processual típico. As partes podendo convencionar, sobre quem, pessoal? Sobre a escolha do perito, a perícia consensual, que eu já falei. É típico, está positivado no nosso ordenamento. Nós podemos celebrar negócios jurídicos processuais atípicos. E aí tem um papel importante também. Eu deixei o slide aí de propósito, amigos. Vou colocar o próximo. O parágrafo único do 190 tem um dado interessante sobre qual é o papel do juiz, quando eu falo de negócio jurídico processual. Onde que o juiz pode chegar? Qual seria o caminho após a celebração de um negócio jurídico? Qual seria o próximo passo desse caminho? O juiz pode, por exemplo, controlar a validade desses acordos, dessas convenções? Olhem o que diz o parágrafo único. De ofício ou a requerimento. Muito cuidado, pessoal, porque já caiu em prova objetiva. Se o juiz poderia controlar de ofício, ele pode. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas no 190, recusando-lhes a aplicação somente. Pessoal, muita atenção. O legislador fala somente. Somente, então, não tem outra alternativa. É só naquelas situações que o legislador indica. Quais são essas situações? Somente nos casos de nulidade, quando se percebe que é plenamente nula aquela convenção, aquele negócio jurídico processual, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão. Quer dizer, você percebe a nulidade, ela fica evidenciada ali. E se a gente lembrar da cláusula de eleição de foro, quando nós falamos do 63 do CPC, tratando, se eu não me engano, acho que foi na aula de competência, exatamente o que acontece assim, aqui, perdão, ou o juiz também poderá controlar essa validade das convenções, naquelas hipóteses em que nós tenhamos a hipossuficiência evidenciada. Ou seja, em que alguma parte se encontre e manifesta a situação de vulnerabilidade. Tá bom? Vou voltar aqui pra mim, pessoal. Vou tirar chega de tela, de slide, pra que a gente possa voltar a conversar. Amigos, negócio jurídico processual, portanto, a essa abrangência, essa cláusula geral que a gente tem, negócio jurídico processual no 190, é uma novidade. A gente não tinha isso no CPC de 73. A gente só pensava nos negócios jurídicos processuais típicos. Agora a gente tem uma cláusula aberta. E a gente tem, nós temos vários exemplos na doutrina de negócios jurídicos processuais atípicos, daqui a pouco eu falo. Mas o que a gente precisa pensar primeiro, e aqui eu humildemente peço a atenção de vocês, pessoal, com muita humildade, o que a gente tem que pensar primeiro é o seguinte, negócio jurídico processual é um fato jurídico voluntário. Ele é um negócio jurídico, por isso, um fato jurídico voluntário, que a partir do instante em que eu materializo no processo, passa a ser um negócio jurídico processual. É essa que é a ideia, em cujo suporte fático, ou seja, é um fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se reconhece ao sujeito o poder de regular. Por isso que eu falei princípio do autorregramento da vontade das partes. O poder de regular dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico certas situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento. Por quê? Porque aquela causa ela exige. Porque aquela causa ela é específica, não é uma causa como outra qualquer. Então, é importante que as partes que sentem como é que a demanda está, como é que ela pode melhor tramitar, será que a gente não pode mexer aqui, será que a gente não pode mexer ali, as partes convencionarem, e aí a gente tem a ideia, repito, do princípio da cooperação, e, consequentemente, nós termos, ou chegarmos cada vez mais perto, termos a possibilidade, ou chegarmos cada vez mais perto daquela possibilidade de aplicação do princípio da cooperação e ter uma decisão de mérito justa e efetiva. Que é o que o artigo 6º menciona. Se eu vejo as partes convencionando, eu tenho uma possibilidade de chegar muito mais próximo daquilo que o legislador chamou de decisão de mérito justa e efetiva. As partes podendo delimitar. Vejam que interessante, amigos. Não é o monopólio da jurisdição estatal, mas sim quem efetivamente está ali praticando os atos processuais. Claro que nós temos limites, não é? Mas não deixa de ser, sem sombra de dúvidas, um negócio processual, um fato jurídico voluntário, praticado dentro do processo, em cujo suporte fático se reconhece ao sujeito o poder de fazer toda esta regulamentação. Pessoal, isso é muito importante. Negócio jurídico é fonte de norma jurídica processual. Ele acaba vinculando o órgão julgador. Vincula o juiz, não é? E dentro de um Estado democrático de direito, como nós pretenciosamente chamamos, a nossa configuração estatal, o juiz tem tão somente a obrigação de fazer cumprir, de observar, perdão, e de fazer cumprir as normas jurídicas válidas, inclusive essas convencionais, recusando somente nas hipóteses do parágrafo único. O papel do juiz, de uma certa forma, meus queridos amigos, acaba sendo secundário. Essa que é a grande verdade. Então, exemplos de negócios, para a gente adiantar um pouquinho, pessoal, exemplos de negócios jurídicos típicos, que a gente mencionou. Cláusula de eleição de foro, lá no artigo 63. Típicos por quê? Estão tipificados no nosso ordenamento. Calendarização processual, pois é, lá do artigo 191. Sem sombra de dúvidas, que é um exemplo de negócio jurídico processual típico. Quando a gente fala de renúncia do prazo, lá do artigo 225, negócio jurídico processual típico. Acordo para a suspensão do processo. Nós vamos falar de formação, suspensão e extinção do processo. Acordo para a suspensão do processo, lá do 313, inciso segundo, é o negócio jurídico processual típico. A organização consensual do processo, delimitação das questões de fato e de direito. No saneador, 357, parágrafo segundo. Essa, em sombra de dúvidas, é um negócio jurídico processual típico. As partes convencionarem sobre ônus da prova. Queridos amigos, as partes podem convencionar. A chamada inversão convencional. Só não poderão convencionar quando nós estivermos falando de direitos indisponíveis ou quando nós estivermos falando de uma prova diabólica, aquela excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. Então, nós temos também ali um negócio jurídico processual típico. Vejam quantos exemplos nós temos no nosso CPC. E vou além, pessoal, vou além. Sabe quando a gente elabora uma inicial? Sabe? Ali, amigos, ali já há um negócio jurídico processual. Por quê? Porque a gente já determina a escolha do procedimento a ser seguido. Se eu ajuizar um pleito, uma ação indenizatória, repito, eu pego sempre esse exemplo que fica mais fácil de entender, uma ação indenizatória pelo procedimento comum, eu já vou falar, excelência, eu não quero que tramite, porque não se encaixa em nenhuma daquelas situações de procedimento especial. Eu quero que tramite pelo procedimento comum. Já é um negócio jurídico processual que eu já estou escolhendo. quando eu falo e estou ingressando com uma possessória, eu também já estou escolhendo. Por que eu já estou escolhendo? Porque eu digo, a possessória é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, a partir do momento em que eu já elaboro uma repetição inicial, já tem um negócio jurídico processual. Eu já escolho qual é o procedimento a ser seguido. Outra coisa, pessoal, outro ponto. existe negócio jurídico processual também relacionado ao objeto do litígio. O que é que está sendo discutido ali? Olha, não sei o que é. Vamos supor que a parte ré vem e fala assim, excelência. Não é tão comum, mas pode acontecer. Eu reconheço a procedência do pedido. Pronto, é um negócio jurídico processual. A gente já tem ali em relação ao objeto litigioso. Vocês estão entendendo, amigos, como é interessante? É o reconhecimento da procedência do pedido. Obrigado. Obrigado.